Visualiza que os moleque é mídia A liberdade vem, um dia ela vem Eu sei que tá chegando, vai me fazer tão bem A liberdade vem, um dia ela vem Quero pra mim e pra todos aqui também Revoltei minha nó, fechei no arrebento Perdi o meu irmão, meu Deus que sofrimento Aqui atrás das grades, filho chora e a mãe não vê O que se planta aqui no mundão tu vai colher Em dia de visita, só a mãe que vem Cadê as mulherada, que não vê ninguém Eu tava lá na rua, geral tava comigo Agora aqui dentro, vejo não tenho amigos Todo dia eu oro, faço uma oração Deus cuida da minha família e de todos meus irmãos Em breve eu tô de volta, vai cantar a liberdade Com o tempo ela vem, tô morrendo de saudade Com o tempo ela vem, tô morrendo de saudade A liberdade vem, um dia ela vem Eu sei que tá chegando, vai me fazer tão bem A liberdade vem, um dia ela vem Quero pra mim e pra todos aqui também E pra todos aqui também A liberdade vem, um dia ela vem A liberdade vem, um dia ela vem Um dia ela vem Quero pra mim e pra todos aqui também Quero pra mim e pra todos aqui também Rebotei minha nó, fechei no arrebento Perdi o meu irmão, meu Deus que sofrimento Aqui atrás das grades, filho chora e a mãe não vê O que se planta aqui no mundão tu vai colher Em dia de visita, só a mãe que vem Cadê as mulherada, que não vê ninguém Eu tava lá na rua, geral tava comigo Agora aqui dentro vejo, não tenho amigos Todo dia eu oro, faço uma oração Deus cuida da minha família e de todos meus irmãos Em breve eu tô de volta, vai cantar a liberdade Com o tempo ela vem, tô morrendo de saudade Com o tempo ela vem, tô morrendo de saudade A liberdade vem, um dia ela vem Eu sei que tá chegando, vai me fazer tão bem A liberdade vem, um dia ela vem Quero pra mim e pra todos aqui também E pra todos aqui também E pra todos aqui também